Graça e paz, povo de Deus abençoado aí do nosso canal PR.ademiro, pessoas que tenha sido visualizado e nessa manhã eu gostaria de estar apostando uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus que com certeza Deus já tem revelado para mim e para você, entendendo aqui diante dessa paisagem aqui, estamos em um monte aqui em São Sebastião do Anto, uma paisagem bacana, um amanhecer tranquilo, sossegado, um amanhecer lindo, maravilhoso, aquelas nuvens avermelhadas ainda né, do romper da manhã, eu gostaria de glorificar a Deus, de exaltar a Deus por esta e muitas outras oportunidades que Ele tem nos dado, gostaria de exaltar a Deus pelo grande amor que Ele tem nos proporcionado, gostaria de exaltar a Deus porque tem alguns textos da palavra que chamam a atenção da gente, tem alguns textos da palavra que a gente fica a vida toda como pregador, a gente fica impressionado com Ele, está entendendo? E Jeremias 33, 3, ele é um texto que me acompanha desde quando eu retornei à casa do Pai, né, passei um momento de muita dificuldade e acabei saindo dos caminhos do Senhor, mas quando foi em 1998, eu comecei a orar e clamar a Deus em cima deste texto, que texto é este pastor? Jeremias 33, 3, Amados, este texto, ele é fantástico, este texto, ele é reconhecido por muitos pregadores, muitos já usaram este texto, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ele não sabe. Amados, se nós começar a clamar o Senhor, é baseado na palavra, há uma diferença enorme, uma diferença tremenda. Quando nós oramos pensando nas nossas necessidades e quando nós oramos com base na palavra, há uma diferença muito grande. E quantas transformações, quantas revelações Deus nos concedeu mediante essa palavra. clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amados, foi inúmeras revelações de Deus mediante essa busca constante nos montes, em casa, na igreja, onde quer que seja, está entendendo? E hoje, nessa madrugada, resolvi vir para o monte, terminar o dia no monte, está entendendo? Um lugar onde, às vezes, a gente para de orar no monte, clama só em casa. Não tem problema não, tá bom? Amados, não somos idólatras de monte, de jeito nenhum. Já fui, talvez. Talvez já achei alguma vez que Deus, para responder, tem que ser sim. Às vezes, acabamos até idolatrando algumas coisas, sim. Mas hoje não, hoje somos muito libertos. É hoje, depois de algumas experiências com Deus, a gente sabe que Deus está onde você estiver. Se você começar a aclamar, Ele vai te atender. Mas quando nós saímos do nosso comodismo, está entendendo? Quando nós saímos do nosso comodismo, da nossa caminha, saímos do nosso sofá, da nossa cadeirinha, Quando nós abrimos mão de alguns confortos, há uma diferença, há uma diferença. Porque orar, a gente pode orar em qualquer lugar, correto? Mas os homens, os homens que buscaram a Deus, eles tinham lugares reservados para orar, para aclamar. Quando não tem lugar, pode ser dentro da cadeia, como Paulo e Silas. Quando não tem lugar, pode ser no templo, pode ser onde quer que seja. Mas quando você quer um especial com Deus, você tem que pensar, né? Quando você vai marcar um encontro com um amigo, pode ser em qualquer lugar? Digamos, quando o namorado marca um encontro com a namorada, pode ser em qualquer lugar? Não. Quando, por exemplo, ah, vamos marcar um jantar, pode ser em qualquer lugar? Não. Então, também para falar com Deus, quer dizer para você uma coisa, não deve ser em qualquer lugar. Deve ser um lugar especial. Se você não tem, pode curvar aí na sua casa mesmo, no seu carro, andando, andando de avião, de qualquer jeito. Pode falar que Ele vai te atender. Mas se você puder dar uma exclusividade, Ele vai ficar muito feliz. Um grande abraço para você, Deus abençoe a sua vida. Eu espero que este vídeo venha chegar a pessoas que realmente precisam de uma palavra. Precisam de uma palavra simples, uma palavra tranquila. E eu estou aqui para ministrar sobre a sua vida. Amém, amados? Estou aqui para liberar sobre a sua vida uma palavra que Deus, Ele, nessa manhã, Ele está fazendo muitas coisas acontecerem. Nessa manhã já aconteceu inúmeras coisas. E mediante essa imensidão de nuvens, mediante esta imensidão de céu que a gente vê, mediante esta imensidão de montes que a gente vê, né? Aqui em Minas Gerais, aqui é um lugar que tem muitos montes, aqui em São Sebastião do Anta tem muitos altos, muitos... Então, mediante tudo isso, eu tenho a dizer para você que Deus não falha. Tenho certeza, Deus não falha. Tudo pode falhar. O sistema de governo, o sistema empresarial, o sistema econômico, todos os sistemas podem falhar. Mas o sistema eterno, o sistema celestial, Ele não falha. Deus é 100% fiel. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você aproveite o máximo desse vídeo, compartilhe com quem você quiser. E no mais, um grande abraço, em nome de Jesus. Amém. E no mais, um grande abraço, Deus abençoe a sua vida.